Olá amigos da Ler Livros Revistas Papelaria, trazemos a vocês hoje a biografia de Allan Kardec, editora FEB, Henri Souci, biografia de Kardec, Henri Souci era contemporâneo de Kardec. Na contracapa temos, com base em dados colhidos na Revista Espírita e em obras póstumas, essa biografia de Allan Kardec constitui-se durante mais de meio século na única fonte biográfica em francês que retratava a vida e a obra do codificador do Espiritismo, sobretudo as lutas e os desafios enfrentados, para que o Consolador prometido por Jesus se materializasse definitivamente na Terra. Ao ler essas páginas de rara beleza, sentimos vibrar a alma de Allan Kardec e irradiar-se e se mostrando como sempre foi, homem bom, generoso, benevolente para com todos, mesmo em relação aos inimigos. Por mais que o atacassem, desacreditassem e caluniassem, Kardec se mostrava tolerante e calmo, contestando com argumentos irrefutáveis os ataques e as aleivosias dirigidos contra a doutrina espírita, preferindo ignorar as injúrias, as defecções e as maldades que lhe chegavam de toda parte. Nesta obra quase autobiográfica, Allan Kardec virá de alguma sorte descrever-se a si mesmo, revelando a todos o pensador profundo e leal, o escritor vigilante e preciso, o espírita esclarecido e convicto, afável e tolerante, que regulava sua conduta de acordo com os princípios que professava. 208 páginas, formato 14 por 21, editora FEB, biografia de Allan Kardec, de Henri Soussi. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Hã? 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 O que é isso?